O marco! Aqui vai ser a primeira, né? Entendi, na valena. Se Deus quiser, né? Defender os meus títulos, são as duas medalhas de ouro que eu já tenho. E o objetivo principal é fazer a minha medalha de prata, virar ouro, e claro que da melhor forma possível, performando e nadando bem, que eu tô trabalhando muito pra isso, não só pela medalha, mas sim pelo bom desempenho. Pagado 400 vai, dos 200 metros até daria. Inicialmente o que me chamou a atenção foi a habilidade que ele tinha, né? Fora das piscinas, né? Então ele tem muita coordenação motora, ele é muito inteligente, então ele consegue resolver muitas situações do dia a dia e isso me chamou a atenção. Principalmente assim, com celular, coisas que a gente tem habilidade com a mão, e sem as mãos ele fazia com muita desenvoltura. Então eu falei, esse cara tem alguma coisa de diferente, né? E depois na água eu descobri outras potencialidades dele. A gente não consegue nem calcular quantos obstáculos a gente passa por dia, mas só serve pra nos fortalecer e é aquilo, né? A gente pode ser o que a gente quiser ser, dependente da área, dependente do que você sonha, do que você acredita, você tem que sempre ficar em busca do seu sonho aí, sempre trabalhar pra se tornar o melhor naquilo que você deseja. O principal, o principal, né? Na qualidade de Gabriel, eu acho a persistência e o equilíbrio. Então eu acho que essa persistência, essa, né? Todas as vezes que as pessoas falavam não, isso não o diminuía. Ele persistia mais. Ele já com a água, né? Que é nato. É impressionante, o campeão dos B5, da seleção espanhola, das B5... o campeão dos B5, do que você tenha que ser? Um... que foi uma opção, ou seja, Um... que foi uma opção. que foi uma opção. Um... que foi uma opção. A raiz do que foi uma opção. Um... O que é isso?